Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos. Bem, o caso que eu vou mostrar para vocês é esse que está na tela. Eu quero salientar bem com relação à cárie debaixo da resina composta. O dente é esse, segundo o pré-molar superior esquerdo. A cárie, dá para a gente notar que ela penetrou exatamente nesta frestazinha aqui e daqui ela também cariou o molar. Só não foi mais profunda a cárie do molar porque a restauração que ela tem na oclusal desse molar aqui é amálgama. E no pré-molar é resina. A resina permite que se formam bactérias que se alojam na interface dela com o dente quando a gente retira uma resina, ela sai até com mau cheiro. Por quê? Porque ali é cheio de bactérias e aquilo facilita demais com que a cárie se propague numa velocidade enorme depois que ela já se instalou. Quando é amálgama, não, porque na interface do amálgama ali é formado sulfeto de prata que impede com que as bactérias se proliferem com facilidade. Eu não sou contra a resina. Tanto é que eu restauro esse dente depois com resina, mas eu fiz uma restauração híbrida para que não fosse necessário tratar o canal, porque o dente tratado o canal ele tem muito menos resistência do que qualquer outro. Vejam ali, olha, é um buraquinho que tinha ali. Ela sentia uma certa sensibilidade. Não, precisou anestesiar, claro, porque a cárie estava gigante, dava para a gente ver. Eu particularmente pensei que fosse da canal, abri ali, tirei aquela resina que está por cima, vocês estão vendo, mas na hora que chega na cárie, olha só como a cárie, ela se alastrou internamente, né? Nesse dente, quase dando tratamento de canal. Olha lá, eu estou tirando primeiro com a colher de dentina. A cárie normalmente, ela fica mole. Então, ela fica parecendo um queijo curado. Então, aquilo você vai raspando, você vai tirando ela. Então, com alta rotação, não é o melhor instrumento para tirar. Ou é com a cureta, ou é com baixa rotação. Porque a broca de baixa rotação, ela funciona como se fosse um trator para poder retirar tecido de área mole. Já a alta rotação é para cortar a parte dura. Vocês estão vendo que também cariou a mesial do primeiro molar. Ali eu procurei restaurar a mesial do primeiro molar sem romper a crista marginal. Olha ali, a cárie, ela veio solapando completamente. Tanto é que essa parede vestibular acabou quebrando. Depois a gente até reutilizou a própria parede do dente dela para poder restaurar. Olha lá o forramento que eu estou colocando. Aquilo ali é um cimento à base de óxido de zinco eugenol. É bactericida também. E ele age como isolante térmico, para não passar sensações de quente e nem de frio. Então, ali eu estou restaurando a mesial do molar. Ela não rompia a crista marginal, porque eu tinha acesso para poder restaurar. Esse pouquinho da água que eu estou jogando, depois que eu restaurei o molar, é para poder endurecer com mais rapidez o óxido de zinco eugenol. E ali com a calcador UARD. Ah não, naquela hora que eu joguei, a água foi para endurecer o óxido de zinco eugenol tanto no molar quanto no pré-molar. Olha lá, o óxido de zinco eugenol. Ali eu já tinha restaurado o molar, usando o calcador UARD, como mostrei ali atrás. E ali com uma pedaço de matriz de aço e uma cunha. Olha lá, está o óxido de zinco lá embaixo, já endurecido. E agora eu vou fazer uma camada de amálgama. Esse amálgama não vai até a oclusal, porque na oclusal ela preferiu... Não que ela preferiu exatamente, a gente tinha falado em fazer uma restauração híbrida. E a restauração híbrida é resina por cima da amálgama. Olha lá, eu colocando o cimento resinoso junto com o opaco naquele amálgama. E o pedaço que havia quebrado, isso de um dia para o outro, né? Eu fui e cimentei ele no local. Mesmo ele estando esbranquiçado ali, depois ele voltou à coloração normal, porque tem trocas iônicas no corpo, né? Numa pessoa viva tem trocas iônicas o tempo todo no organismo dela. E aí aquele pedacinho que estava esbranquiçado de coloração pálida e morta, ele praticamente voltou à vida, porque pegou totalmente a coloração normal. Olha ali, isso daí depois de uns três dias, que eu estou ali dando uma lixada, verificando aquele bordo. Mas o que eu quero é que os meus colegas dentistas e a população de maneira geral entenda é que restauração de resina, toda restauração de resina, quando a gente polimeriza ela, ela contrai 3%. Então, quando ela tem essa contração, ela permite que se abra uma avenida, né? Um modo de falar, entre o dente e a restauração. É por ali que começa a ter infiltração e as bactérias entram e elas se alojam na resina, por isso que a resina dá mau cheiro e com isso a cárie vai se progredindo numa velocidade impressionante. Então, o que importa para a população é o dente funcionar e não ter dor. E dali uns tempos não ter que ser necessário tratar a canal. Beleza? Obrigado, um beijo a todos, fiquem com Deus, espero que eu esteja contribuindo com os meus colegas e com a nossa odontologia e até o próximo vídeo.